Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. O que seria para desafogar o trânsito a faixa azul se tornou um problema para os motoristas daqui da capital. O sistema já funciona em quatro avenidas e a própria SMTU admite falhas na fiscalização. Dois anos e três meses depois da implantação, a faixa azul exclusiva para ônibus ainda gera muita polêmica na capital. Aqui na Constantino Nery falta paciência e sobram reclamações. A faixa azul adiantou alguma coisa? Não tem. Então por que faixa? Porque atrapalha. No momento de ruxa é muito complicado. Eu devia liberar realmente essa faixa nos finais de semana, nos feriados, para ficar melhor. As multas começaram a valer em fevereiro de 2015 e além da Constantino, o sistema já funciona nas avenidas Mário Ipiranga, Humberto Calderaro e Max Teixeira. Em alguns horários elas funcionam, tem horários que não funcionam não. E aqui na Max Teixeira a faixa está pintada, mas o que pouca gente sabe é que mesmo sem levar multas, a faixa azul já está valendo sim. Todas que foram sinalizadas estão funcionando para nós. Há o descumprimento por parte de muitas pessoas. Está faltando uma fiscalização mais intensa e essa fiscalização mais intensa, ela vai ocorrer com a sinalização eletrônica. Essa indefinição no projeto levou o Ministério Público do Estado a entrar com uma ação em novembro do ano passado. O Ministério Público do Estado acreditou que houve falhas em como a faixa foi projetada e pediu a suspensão do sistema. Eles disseram que no início os condutores não tiveram orientações e que a faixa azul ainda causa grande congestionamento nas vias. Voltar atrás é muito ruim para a cidade e não vai melhorar a circulação. O que vai melhorar a circulação é o investimento em infraestrutura. Apesar das reclamações, para quem precisa usar o transporte coletivo, a faixa azul ajudou a diminuir o tempo da viagem. Rapidez, velocidade melhor para quem trabalha, para quem depende de ônibus. Acho que isso aí foi perfeito. Eu gostei. Antes, acho que lá eram uma hora e pouco, agora são 40 minutos, meia hora. Para Ana Cláudia, os carros que andam na faixa atrapalham o percurso dos ônibus. Passa carro e caminhão, entendeu? A faixa azul foi só para passar só ônibus, mas fica tudo para a gente. Chega no trabalho tarde, fora de hora, entendeu? As multas estão sendo aplicadas nas avenidas Mário Ipiranga e Constantino Nery. Na Max Teixeira e Humberto Calderaro, o Manaus Trans está fazendo apenas monitoramento. Só em 2015, foram cerca de 5 mil autuações em carros de passeio que trafegaram na faixa exclusiva do transporte coletivo. Depois de três meses de reforma, a Feira da Betânia foi inaugurada e entregue à população. Foram investidos 270 mil reais. A feira existe há 20 anos, mas nunca tinha passado por reforma. Segundo os comerciantes, o novo espaço ganhou nova pintura e novos banheiros. O telhado e o piso foram revitalizados e a parte elétrica substituída. Os comerciantes comemoraram. A parte mais importante que eu queria, que nós temos, é a parte da energia, que estava correndo risco. Está tudo bonitinho aí, pode vir as lâmpadas, tudo ligado. Hoje nós estamos aqui, graciando essa lindeza de luz, esses pisos maravilhosos que nós tínhamos já e foi dado um brilho nele melhor. E os permissionários, graças a Deus, estão todos satisfeitos pela melhoria que veio. A feira atende cerca de 100 mil pessoas dos quatro bairros da zona sul da capital. Durante a inauguração, o prefeito de Manaus falou da importância da obra. Essa foi uma emenda extremamente acertada, extremamente acertada, uma emenda inteligente, que vem para resolver um problema de duas décadas, ou mais de duas décadas, e que vem para dar dignidade de trabalho aos feirantes, dar conforto e dignidade aos usuários da feira. Com o novo espaço, os permissionários poderão oferecer serviços de melhor qualidade e limpeza para os frequentadores. Nessa quinta-feira, a Justiça ouviu o condutor que causou um acidente na BR-174 em janeiro do ano passado. Onde duas jovens foram mortas. A sentença sobre o caso deve sair em até 20 dias. Na chegada ao fórum, as famílias das vítimas estavam confiantes na Justiça. Depois de um ano e quatro meses, nós esperamos que ele seja condenado, porque foi uma luta muito grande, foi uma demora, foi um sofrimento muito grande toda essa demora. Espero que ele seja condenado, que seja a pena máxima, que o trânsito mude, essas leis mudem, que as pessoas sejam condenadas, vá para a cadeia mesmo. A audiência de instrução e julgamento começou às nove horas da manhã, a portas fechadas. Foi ouvido o Tiago Fisch. Ele é réu no processo que trata do acidente. O acusado foi ouvido por mais de duas horas. Ele alegou que aconteceu tudo porque um carro freou na frente dele bruscamente e ele teve que frear, mas que não tinha excesso de velocidade. Ele vinha na velocidade constante, assim, de 90 quilômetros. E que perdeu o controle do carro porque teve que frear, porque o carro na frente freou. Só assim, que não teve ingestão de bebida alcoólica, não teve nada. Foi tudo um acidente. Tudo a coisa mais simples possível. Na saída do fórum, ele não falou com a imprensa. A juíza Luísa Cristina, titulada a vara de trânsito que cuida do caso, vai decidir na primeira quinzena de junho se Tiago vai ser condenado. O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro do ano passado na BR-174. Ao todo, sete pessoas estavam dentro do carro. Elas vinham do município de Presidente Figueiredo. O acidente foi às quatro e meia da tarde. Tiago perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Brenda Braga e Raíssa Brito, ambas de 21 anos, morreram na hora. A suspeita é de que Tiago estava em alta velocidade e teria ingerido bebida alcoólica. Na época, ele tinha 48 pontos na carteira, mas agora só constam 32. As famílias querem saber como isso foi possível. Depois do crime, eu entrei no site do Detran, eu, Antônia Braga, entrei no site do Detran, puxei um histórico de pontuação do senhor Tiago Fischi e aqui tinha 48 pontos na carteira dele. Simplesmente ontem eu puxei novamente e não tinha mais 48. Tinham 32 pontos na carteira dele, 32 pontos, incluindo sete da última infração. No mês passado, outra audiência já tinha sido realizada. Na ocasião, um dos agentes rodoviários federais que atenderam a ocorrência disse que Tiago se negou a fazer o teste de alcoolemia, mas em seguida afirmou que tinha bebido. Para a família, agora só resta esperar a decisão final. Espero realmente que ele seja condenado, senão a gente continua brigando. A gente vai para outra instância, a gente não vai deixar para lá. É muita dor. Perder um filho é muita dor. Sobre o problema na carteira de Tiago Fischi, o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, disse por telefone à nossa equipe que os pontos saíram do histórico geral, mas permanecem no arquivo do motorista. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto